Já reparou que as pessoas estão fazendo escolhas cada vez mais inteligentes? A próxima é tornar sua casa mais eficiente e sustentável. A Casa Leve tem a solução para você gerar energia limpa e ainda reduzir seu consumo. Nosso sistema de painéis solares capta a luz do sol, transforma em eletricidade e transfere para a rede elétrica, gerando descontos na sua conta de luz. Se você produzir mais energia do que consome, ganha créditos para serem utilizados em até 5 anos. Avaliamos seus hábitos de consumo e o potencial de geração da sua casa para definir o sistema ideal. A instalação é simples e rápida, com todas as garantias em contrato. Depois é só usar e perceber o ganho. Mas nós vamos além de gerar energia. Geramos economia. Com nossa exclusiva tecnologia de monitoramento e a consultoria de eficiência energética, você acompanha o consumo da sua casa e recebe orientações de como economizar ainda mais. Não precisa se preocupar com nada. Você só precisa fazer uma escolha inteligente e sustentável. Estamos aqui para descomplicar a energia limpa e inspirar a mudança. Uma casa de cada vez. Casa leve. Energia inteligente. Música Música Música